Olá amigos, eu sou Maria Eduarda e hoje nós estamos lendo no projeto Reavivados por sua palavra Gênesis 32. Jacó era uma pessoa que gostava de enganar os outros e sempre fazia tudo para poder conseguir seus objetivos. Mas lá no vale de Jaboque, que tudo mudou. Quando ele lutou com o anjo do Senhor, ele queria ser abençoado, foi persistente e recebeu a bênção. Amigos, Deus também quer que sejamos abençoados, mas nós não podemos ficar de braços cruzados. Temos que ir à luta. Deus quer que nós sejamos amadurecidos e muitas vezes ele nos coloca no vale de Jaboque para aprendermos assim como Jacó aprendeu, abrir o nosso coração, deixar as mágoas, as tristezas e decepções para lá. Reconhecer que erramos e se não deixarmos os nossos pecados, nunca receberemos as bênçãos de Deus. Deus quer mudar nossa vida, reescrever nossa história, nos dar um novo nome. Ele nos chama a todo momento para nos mostrar que Ele é o dono de todas as chances. Eu aprendi em Gênesis 32 que Deus quer que deixamos nossa vida de enganos para sermos verdadeiros servos dEle. Amém? Amanhã leremos Gênesis 33. Até lá! Gênesis 34.